Bem-vindos à sessão de hoje da Semana do Acesso Aberto, que comemoramos a nível da Universidade do Minho, mas que se insere nas comemorações internacionais da Semana do Acesso Aberto. Esta é a terceira sessão que vamos realizar, já realizámos outras duas, uma primeira sessão sobre as novas práticas de publicação académica, um pouco mais conceptual e que nos permitiu debater algumas questões relacionadas com a publicação. Ontem tivemos a sessão sobre o dashboard, o gateway do Open Air COVID-19 e que permite aos investigadores encontrar publicações e datasets que estão relacionados com a investigação do COVID-19. Hoje vamos ter uma sessão sobre o repositório. Portanto, como muitos de vós saberão, o repositório não é um serviço novo, já existe há bastante tempo, há alguns anos, mas não é um serviço estático e tem vindo a ter desenvolvimentos ao longo do tempo e que serão hoje abordados, nomeadamente no que respeita à sua integração com o módulo das publicações académicas e que terá bastante importância para o exercício que vai ser realizado em breve de avaliação. Para nos falar sobre a sessão de hoje, temos o Ricardo Saraiva, portanto o Ricardo é colaborador no serviço de documentação e bibliotecas daqui da Universidade do Minho já há bastante tempo e é o gestor do repositório e vai falar-nos um pouco então sobre esta integração. portanto, eu vou parar a minha partida e passo a palavra ao Ricardo. Ricardo, podes partilhar o teu ecrã? Sim, só um minutinho. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela vossa presença neste terceiro webinar da nossa semana do Acesso Aberto. Como o António disse, depois de uma primeira sessão disruptiva no Conselho de Novas Práticas de Publicação, seguiu-se, no dia de ontem, uma apresentação sobre o Gateway Covid-19 desenvolvido pelo Open Air e no encontro de hoje vamos voltar mais para o plano interno e, portanto, abordar mais a questão da integração do repositório com o módulo de publicações académicas e como poderemos gerir e depositar publicações a partir daí. O objetivo desta sessão, portanto, pretende contribuir para um melhor conhecimento desse módulo, também identificar, portanto, como podemos identificar e gerir publicações e também, com certeza, promover depósito de publicações no repositório, sempre de preferência com acesso aberto, que é esse o nosso âmbito. Portanto, também porque esta sessão é muito focada ou é muito voltada para o plano interno, com esta apresentação tentaremos demonstrar ou abordar, portanto, como é que este depósito de publicações e a utilização deste tipo de ferramentas, nomeadamente o módulo de publicações académicas, pode contribuir ou auxiliar no cumprimento de requisitos, como será o próximo triângulo de avaliação dos docentes para 2018-2020. Ricardo, desculpa a interrupção, podes aumentar um pouco o volume? Sim, 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 com certeza. Obrigada. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Está melhor agora? Sim. Está melhor, não é, António? Está? Sim, obrigada. Obrigado. Peço desculpa. Como dizia, portanto, esta sessão, ela está programada, está pensada em quatro momentos. Farei, num primeiro momento, portanto, uma pequena contextualização desta integração, tentando em seguida demonstrar ou apresentar-vos o propósito desta apresentação, seguida de uma apresentação mais detalhada em termos de arquitetura e funcionalidades. Por fim, terminaremos com uma live demo desta integração. O contexto. Como sabemos, portanto, a Universidade do Minho tem sido uma pioneira no acesso aberto, desde a constituição do seu repositório em 2003 até aos dias de hoje. Tem estado envolvida ao longo de todos estes anos em iniciativas relacionadas com acesso aberto, com repositórios, com projetos, iniciativas relacionadas com ciência aberta. Já leva neste domínio uma ampla experiência que, neste caso, nesta apresentação, não irei detalhar, mas, pronto, importa referir, portanto, que esta experiência já vem de longe. Em 2005, a Universidade do Minho foi também pioneira ao definir a sua política institucional de auto-arquivo de publicações. Num primeiro momento, esta política era uma política, o que nós chamámos de um soft mandate, era uma política recomendatória, mas a partir de devolvidos cinco anos, em 2010, esta política assumiu um cariz, portanto, mandatório, e neste momento, lendo, indo à letra desta política, existe, digamos, uma obrigatoriedade de todos os docentes e investigadores depositarem as suas publicações no repositório, com data, portanto, posterior a janeiro de 2011, portanto, a partir do momento em que a política entrou em vigor. Esta política, e também, portanto, isto importa referi-lo, portanto, esta política, e se esta está perfeitamente alinhada, como, por exemplo, com políticas de financiadores, como é o caso da FCT e, por exemplo, da Comissão Europeia, no caso, por exemplo, Horizonte 2020, mas que também falaremos muito brevemente aqui, ou fica esta referência, importa referir, portanto, que o repositório para efeitos de cumprimento destas políticas é a ferramenta, portanto, no contexto institucional, é a ferramenta ideal para esse efeito. Ao depositarem as suas publicações no repositório, portanto, no repositório da Universidade do Minho, estão a cumprir, portanto, de preferência e sempre com acesso aberto em mente, estão a cumprir com os requisitos desses financiadores. Para efeitos de depósito legal, importa também aqui referi-lo, que a Universidade do Minho também serve, portanto, é a ferramenta que serve para o cumprimento legal do depósito de teses e dissertações. Eu peço desculpa, Antónia. Sim? Disseram-me agora que os slides estão visíveis ou...? Não, nós estamos a ver o teu browser. Vamos voltar a colocar, peço desculpa. E agora estão a visualizar? Ainda não? Ainda não. Espera aí só um bocadinho. Ainda não? Ainda não. Estou aqui com um problema. Vou fazer uma... Tenta terminar a partilha e... Sim, sim, é isso que vou fazer, vou terminar a partilha e voltar a... A partilhar, peço desculpa. Fui agora... Ah, agora sim. Estão a visualizar agora? Pronto, eu peço desculpa se me forem, à medida que forem, se tiverem aqui alguma dificuldade, informem-me, por favor, que se não estou aqui a... Portanto, estava aqui a referir então a questão da política e estaríamos então aqui a referir aqui a questão do alinhamento, portanto, como o repositório se insere, portanto, se alinha com o cumprimento destes requisitos de financiadores da ciência. Estava precisamente neste slide em que referia, portanto, que também a partir de 2013, por decreto de lei, portanto, os repositórios, portanto, são a ferramenta ou é a forma que temos para efetuar ou para concretizar o depósito legal de teses e dissertações. Importa referir que aqui no plano interno da Universidade do Minho, a Universidade do Minho foi mais longe e, portanto, através da regulamentação interna definiu, portanto, assumiu o acesso aberto como, digamos, o padrão, como, digamos, a forma ideal de partilha de todas as teses e dissertações. Existem, com certeza, alguns casos que não são exceções à regra, como, por exemplo, que possam ter a ver com pedidos de patente, mas, portanto, patentes, confidencialidades, mas o acesso aberto foi assumido institucionalmente, portanto, como o padrão em termos de disponibilização de todas as teses e dissertações aqui na Universidade do Minho. Como vimos, portanto, a Universidade do Minho tem sido uma pioneira no acesso aberto e isto, de que forma é que se liga, portanto, o acesso aberto também está integrado no plano estratégico da instituição e institucionalmente o repositório foi assumido, digamos, como única fonte, como uma fonte autoritativa para, no concerno ao output de publicações, para todos os sistemas de informação para efeitos de avaliação dos docentes. Nesse sentido, mais vale dizê-lo, portanto, que se não os docentes e investigadores não tiverem as suas publicações depositadas no repositório, posteriormente não terão, digamos, essas mesmas publicações repercutidas nos sistemas de informação que farão a avaliação do corpo docente da Universidade. Como é que podemos cumprir? Como é que podemos cumprir? Temos, então, o repositório, digamos, a página de entrada do repositório e, como sabemos, portanto, temos a possibilidade de iniciar ou depositar pelos formatos normais, as vias normais que será o auto-arquivo, acedendo diretamente ao repositório e selecionando uma das opções que estão presentes, por exemplo, através do workflow ou, por exemplo, também a partir de identificadores, portanto, é possível também inserir metadados e, dessa forma, simplificar o depósito. Mas a sessão de hoje está mais focada e falaremos, portanto, um bocadinho noutro domínio. Importa aqui dizê-lo, portanto, que ao longo de todos estes anos que levamos aqui da operação com o repositório, temos sempre em mente, portanto, formas de, digamos, de recompensar, de simplificar o trabalho dos nossos utilizadores, dos nossos docentes, dos nossos investigadores. E a nossa ideia também passa muito por este, digamos, por este mantra, por simplificar, por introduzir uma vez e poder que essa introdução ou que esse depósito possa ser reutilizado múltiplas vezes. Nesse domínio, ao nível do repositório, muitas vezes poderá não ser visível ou poderá não ser, digamos, visível ao público em geral, temos vindo também a insistir e a integrar o repositório com diferentes, com diferentes, em diferentes domínios, seja através de, seja para efeitos de avaliação, seja para gestão de currículo, através de identificadores persistentes, harvesting, etc. Mas, portanto, importa ter esta, digamos, esta ideia em mente que o repositório, neste momento, serve de várias integrações para poder alimentar o seu acervo e também poder corresponder a diferentes sistemas de informação. Neste sentido, em 2017, pronto, e chegámos ao ponto, digamos, da nossa apresentação, foi desenvolvido um novo módulo que está disponível na intranet da Universidade do Minho, que foi designado de publicações académicas e teve como propósito, por um lado, possibilitar o cumprimento da política de autoarquivo da Universidade, como vimos, por outro, também facilitar o depósito e a gestão das publicações que se encontram no repositório e também assumir, definitivamente, o repositório como única fonte, como uma fonte autoritativa para a avaliação de desempenho dos docentes na instituição. Para este efeito foi necessário, em algum trabalho prévio, foi necessário olhar, portanto, para os diferentes regulamentos de avaliação dos docentes, porque em cada unidade, em cada escola da Universidade do Minho existem diferentes regulamentos, e num primeiro ponto, ou numa primeira etapa, foi necessário olhar para cada um destes regulamentos e adaptá-lo em conformidade, de adaptar com a meta-informação, com os metadados que existem ou que estão disponíveis no repositório, encontrar aqui alguma conformidade, aqui algum ponto de equilíbrio, por forma a que o repositório pudesse corresponder ou dar essa informação, fornecer a informação necessária para futuros sistemas de informação procederem, então, à avaliação dos docentes. Foi necessário proceder ou encontrar mapeamentos por tipologias documentais, seja das fontes externas, que veremos mais à frente, que este sistema utiliza, seja, por exemplo, no caso da ISI, da SCOPES, ou até dentro do próprio repositório. Foi necessário alargar as tipologias que tínhamos em uso, foi para entrar, para que essas tipologias fossem ao encontro, digamos, do que é avaliado dentro de cada uma das escolas da universidade, e foi necessário todo este trabalho prévio, um trabalho de SAPA, que foi muito detalhado a este nível, mas que foi importante para uniformizar as tipologias documentais. Ao nível deste módulo foi também necessário, porque este é um ponto também que é absolutamente crítico nesta integração, foi necessário dotar ou criar módulos, o sistema com módulos de gestão de autoridades, seja de autores, seja de editoras ou de revistas. A partir deste momento, ou a partir de 2017, o repositório passou a estar integrado com módulos que fazem a gestão, ou temos forma de gerir as autoridades no que concerne autores, editoras e revistas. Entrando agora um pouco mais em detalhe na arquitetura e funcionalidades deste sistema, como vimos, portanto, este sistema baseia-se ou vai beber informação a duas fontes externas, duas fontes externas primordiais, que no caso é a Web of Science e a Scopus, e também o próprio repositório. A informação das publicações que constam nestas fontes é recuperada para uma interface gráfica, que no caso são as publicações académicas, são recuperadas por afiliação dos autores, são apresentadas e são disponibilizadas nesta interface gráfica. A partir daqui, qualquer utilizador pode individualmente aceder a uma área pessoal e então consultar e gerir as publicações que o sistema encontrou na Web of Science, na Scopus e no próprio repositório. Iremos ver mais em detalhe adiante, mas fiquem com esta ideia presente. Portanto, todo este sistema depois permitirá disponibilizar informação a outros sistemas, seja portais internos, seja para efeitos de avaliação, seja para páginas pessoais, é possível com este sistema termos todo este manancial de informação disponível para outros efeitos. Como nota prévia, antes de vos mostrar o sistema propriamente dito, gostaria de informar no plano interno existe ao nível da internet uma área que é para efeitos de atualização da informação pessoal e profissional e aconselharia a todos que ainda não o tenham feito, que o possam fazer, que olhem para esta área e que possam olhar para uma parte em particular que tenha a ver, por exemplo, com a forma de nome preferencial, a forma de nome científico que preferem que fique, portanto, disponível ou visível no repositório e também, muito importante, colocarem, caso o sistema ainda não tenha recuperado, identificarem e atualizarem a vossa informação com identificadores bibliométricos que sejam vossos, nomeadamente, por exemplo, o Orkid, o Research ID ou Scopus ID e futuramente também neste momento ainda não está, 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 digamos, muito brevemente estará disponível também o Ciência ID, mas podem colocar os vossos identificadores e tudo isto permitirá depois também o sistema funcionar de uma forma mais eficiente, como o verão mais à frente. Ao nível do repositório, esta identificação dos autores permite-vos ter também mais valias, como por exemplo no índice de autores poder ter ligação, por exemplo, com outros sistemas, por exemplo, com o Orkid, com a conta Orkid, ou disponibilizar esses identificadores de forma mais visível para outros sistemas ou para os utilizadores, mas é, portanto, para terem também uma ideia do que já existe neste momento ao nível do repositório. No que concerne às publicações académicas, entrando agora no domínio do módulo das publicações académicas, voltando novamente e vamos entrar neste módulo que está disponível na internet, temos então uma área em que consta, portanto, a identificação do autor com os dados do autor, portanto, o nome, o e-mail, também os identificadores bibliométricos e também a unidade a qual pertence. Temos também aqui, nesta área pessoal que é designada por minhas publicações, são apresentadas todas as publicações que este sistema recuperou então da Web of Science, da Scopus e do próprio repositório e disponibiliza-as nesta área para que os diferentes autores possam verificar. Um ponto importante neste módulo, portanto, é que todas as publicações estão assinaladas aqui com ícones, por exemplo, no caso das publicações que estão com o ícone da Universidade de Mingo, significam que já estão depositadas no repositório, este ícone, portanto, contém também uma hiperligação, o handle, para o repositório e têm também associado um código de cores, ou um conjunto de cores que definem, portanto, o ponto de situação desta publicação face ao repositório. Por exemplo, neste caso, temos aqui um exemplo de uma publicação que está realçada a cor de rosa, um rosa claro, que identifica esta publicação que ainda não está depositada no repositório. E verão mais à frente como é que poderemos então, com base neste sistema, depositá-la facilmente no repositório. Temos também quando o amarelo claro significa que o utilizador em questão iniciou o depósito, mas não concluiu. E temos também quando promovemos um depósito por este sistema, passa a um verde claro, que significa que o processo passou a estar em processo de aceitação no repositório. Exemplificando, portanto, exemplificando para depositar uma publicação, e neste caso temos aqui, então, esta que está aqui assinalada à cor de rosa, basta clicar aqui no ícone que tem esta lupazinha, e, portanto, com isso abrimos aqui uma interface, ou conduz-nos aqui a uma interface que nos possibilita o depósito no repositório. Basicamente, são-nos feitas cinco questões, ou cinco, temos que dar aqui resposta a cinco pontos, portanto, escolher a coleção na qual pretendemos depositar este documento. Qual é o tipo de acesso que pretendemos para esta publicação? Em termos, temos aqui um ponto que é a fonte, porque esta publicação pode ser encontrada, pode estar indexada na Scopus ou na Web of Science, como referimos, portanto, estas publicações são recuperadas primordialmente, são publicações indexadas, recuperadas primordialmente da Web of Science da Scopus, e podemos escolher a fonte preferencial. Neste caso, é uma publicação que só se encontra referenciada na Scopus, e por isso o sistema assume por defeito os metadados da Scopus. Temos também que indicar, em termos de distribuição, se é nacional ou internacional, e se tem revisão por pares ou não. Teremos que, posteriormente, adicionar para efeitos do repositório, e isto é um ponto muito importante, para efeitos do repositório, o texto integral é sempre obrigatório, é sempre um ponto assente que qualquer publicação, qualquer registro que seja feito no repositório, terá que ter associado o texto integral, e nesse caso temos que associar aqui, portanto, através deste adicionar novo ficheiro, o ficheiro que corresponderá a esta publicação. Posteriormente, teremos que dar mais um clique, que é conceder a licença de distribuição não exclusiva, e a partir desse momento a publicação é enviada para o repositório. Neste momento, porque isto causa frequentemente dúvidas, gostaria de colocar aqui uma questão que tem a ver com o tipo de versões, ou o que é que podemos depositar no repositório em termos de publicações. Desde logo, recomendaria uma consulta ao serviço, ao chefe a Romeo, neste momento este serviço sofreu aqui, portanto, uma atualização, uma extensa atualização, mas encontra-se disponível neste endereço, que poderão consultar e poderão, através do ISSN, do título da revista ou da editora, tentar encontrar informação sobre qualquer publicação e tentar perceber, deste modo, qual é o tipo de versão que podem depositar no repositório. Assumi aqui, só para efeitos de exemplo, uma publicação, coloquei aqui um ISSN, e como vemos, portanto, o sistema retorna aqui informação, ou mostra-nos, nesta nova versão, mostra-nos aqui, é muito importante ter isto em atenção, agora esta nova versão mostra, por tipo de versão, o que é que se poderá depositar. É muito importante, e vou já num slide em seguida tentar ilustrar esta questão melhor, portanto, vemos, dependendo do tipo da versão, vemos quais são as condições, o que é que poderemos depositar ou não. Neste caso, trata-se até de uma revista que é bastante, digamos, aberta, ou que permite disponibilizar, inclusive, a versão final da editora, e vemos que podemos, sem grandes restrições, utilizar, inclusive, neste caso, neste caso em particular, o PDF final da editora, sem grandes restrições, e disponibilizá-lo no repositório. Em todo o caso, o serviço tem também disponível algumas ajudas, que poderão consultar, e também será útil perceber um bocadinho melhor que este sistema, como sofreu aqui algumas alterações, muito recentemente. No que concerne as versões, ou que versões poderemos depositar, é muito importante, e isto é um ponto que diria, antes de iniciar qualquer depósito, qualquer docente ou investigador, pode começar a preparar esta parte, que é identificar a versão do artigo que deseja depositar ou partilhar. Já vimos no primeiro webinar desta série, falámos sobre novas formas de publicações, falámos também um pouco sobre a questão dos preprints, do versionamento, mas importa aqui, portanto, temos o preprint e a versão revista, de uma forma muito simples, será a versão revista, portanto, uma versão ainda não entrega ou não receita para publicação, temos, então, também o accepted manuscript ou manuscrito aceito, que será já um artigo que foi revisto por partes e aceito para publicação, mas que, muito importante, ainda não inclui, portanto, que não inclui a formatação ou a edição gráfica de editora, nem marcas da revista ou da editora. Regra geral, esta versão, ou este tipo de versão, na grande maioria das revistas e das editoras, se fizerem também esse tipo de consulta no diretório que hoje acabei de apresentar, do Sherpa Romeo, verão que, na maior parte dos casos, a grande parte das revistas e das editoras permite que seja utilizada esta versão. Por fim, existe também a versão final, ou o artigo final, conforme é publicado numa revista, que é a versão publicada e esta, portanto, também, em alguns casos, como vimos até, poderá também ser utilizada, mas temos que ter algum cuidado, mais alguns cuidados com este tipo de versão. Como recomendações, de um modo geral, para facilitar o auto-arquivo das publicações no repositório, diríamos também para observarem as seguintes boas práticas. Uma delas é, desde logo, conservar de forma permanente versões pessoais dos cheiros submetidos e aceitos para publicação. Por isso, na maior parte dos casos, na formulação das políticas e até a própria política da Universidade de Minho, refere ou incentiva os autores a depositar as suas publicações no momento de aceitação pelas revistas. Porque, nesse momento, é um momento em que o autor ainda dispõe da versão que enviou para a editora, portanto, para ser publicada. E, dessa forma, conservando as versões pessoais, pode, em muitos casos, facilitar o trabalho de auto-arquivo nos repositórios. Também porque cada caso pode ser, portanto, pode ser específico. Também é importante, de acordo com quando existe, quando essa transferência de copyright existe de forma formal, é importante também guardar esses documentos também para, de alguma forma forma, se for o caso, e temos muitos casos autores que nos contactam, também perceber se é possível ou não, porque poderão existir cada caso, poderá, digamos, ter a sua própria especificidade. Mas diríamos que, observando estas recomendações, de um modo geral, o depósito será viável ou mesmo imediatamente após a publicação e em excesso aberto e com o texto integral. Voltando aqui, novamente, às funcionalidades do modo de publicações académicas, temos aqui outras funcionalidades e, portanto, temos aqui o sistema, é um sistema mais compreensivo do que o que parece. Portanto, temos também uma forma, o sistema tem uma função que é chamada correspondência automática, portanto, como vimos, faz a recolha de publicações de diferentes fontes, o próprio repositório, o Web of Science e a Scopes, e o sistema tem uma forma, portanto, de fazer um match de publicação ou correspondência de publicações. Se o título, se os autores, se um conjunto de metadados tiverem correspondência, o sistema está preparado para fazer essa correspondência automática. Temos também uma segunda abordagem, que é a correspondência sugerida. Se por algum motivo, se por alguma falha em algum metadado, ou que não esteja a colar bem em termos da meta-informação, o sistema pode apenas fazer uma sugestão de correspondência e, nesse caso, teremos que ver, portanto, se faz essa sugestão e teremos que aferir, caso a caso, se realmente se trata da mesma publicação ou não. E temos depois, em casos mais pontuais, em casos em que pode haver mesmo necessidade de fazer uma correspondência manual, por algum motivo, que os metadados, o título, tem diferenças, porque pode ter símbolos, pode ter alguma questão que o impeça a fazê-lo de forma automática ou faça essa sugestão, temos que também, podemos, através deste modo, fazer a correspondência manual de publicações. Portanto, dando um exemplo de correspondência de publicações, vemos aqui, por exemplo, um caso de uma publicação que até já se encontra no repositório, mas que, no caso, o sistema não estava, digamos, a fazer o match ou não estava a fazer esta consolidação. E, neste caso, podemos fazer o match da publicação, porque, efetivamente, tendo em conta aqui a transliteração aqui de um símbolo, não estava a fazer o encontro desta publicação. Podemos, então, fazer a colagem e ao colar, digamos, ao juntar, ao fazer o match desta publicação, o sistema está preparado, se for o caso, depois também para fazer enriquecimento de metadados. Com base nesta publicação e nas diferentes fontes, podemos, então, enriquecer os metadados e isto é feito também ao nível do repositório. Podemos também, ao nível dos autores, como é mostrado neste screenshot, também identificar autores que o sistema possa não estar ou que possam não estar inequivocamente identificados com autoridades internas ou dessa forma aqui no sistema. Também, ao nível administrativo, isto também é mais, digamos, informativo, temos também o sistema está preparado ou tem funcionalidades ou ferramentas de administração que nos permitem também melhorar continuamente os metadados do repositório, através da identificação de erros, de problemas, seja, por exemplo, ao nível dos títulos, das tipologias, das datas de publicação. Como sabemos, muitas vezes as publicações, em termos de, tendo em conta o processo de publicação, a data pode ser dinâmica, temos as chamadas publicações que estão impressas, posteriormente, por exemplo, tipicamente no final do ano, podem ter uma data e na passagem do ano e passados uns meses podem vir a sofrer alteração no conserto na data de publicação, a data de publicação efetiva, e temos ferramentas, ou temos uma ferramenta que, como vemos, permite-nos, através de um conjunto bastante grande de situações, identificar erros ou problemas que possam existir no repositório e que, posteriormente, possam não ajudar nesta boa identificação ou na alimentação de sistemas externos. O sistema também nos permite verificar inconsistências ou fazermos também curadoria de informação, tentar, ao nível das publicações, tentar perceber se existe aqui algum metadado, alguma metainformação, seja ao nível, por exemplo, das revistas, dos SSNs, dos autores, do ano, do tipo, também encontrar aqui inconsistências. Inconsistências, mais uma vez, que têm a ver com esta correspondência nas publicações. E temos esta ferramenta, adotou, digamos, também a instituição como uma ferramenta que nos permite, de alguma forma, fazer também a monitorização, ou fazer, de alguma forma, a monitorização de todas as publicações da Universidade. Perceber rapidamente, por anos, quais são as publicações, neste caso, indexadas, que se encontram depositadas no repositório e as que faltam depositar ou que ainda não estarão depositadas. E, nesse ponto de vista, também se revelou uma ferramenta, uma poderosa ferramenta de monitorização e também de gestão institucional. E, por fim, porque falámos também, tudo isto se liga, portanto, como vimos, o repositório constituindo-se como fonte autoritiva e, para isso, para efeitos da avaliação do desempenho, do vulgarmente designado RAD, ou regulamento da avaliação dos docentes, o repositório tem que corresponder, tem que ter, digamos, uma informação, metadados consistentes, com qualidade, para que possa fornecer a sistemas externos para efeitos da avaliação. Ao terem as publicações no repositório, é possível que essa informação seja transposta para estes sistemas e, dessa forma, possa, então, corresponder para efeitos, neste caso, da avaliação dos docentes. E tentaria agora mostrar-vos numa live demo. Eu podia depois só que me confirmassem, por favor, se estão a visualizar. Estão aqui a visualizar? Se calhar vou... Ainda estamos a ver a tua apresentação. Vou interromper e vou compartilhar novamente. Deixa-me só um momento. Já estão a ver? Sim. Portanto, na Intranet da Universidade do Minho, temos, então, aqui a área, a chamada área de trabalho, gestão académica e entramos aqui nas publicações académicas. E, como vemos, estão a visualizar, só peço que me confirmem. Sim? Ok. Desde logo, salve a guardia, eu chamaria a atenção aqui para um ponto, que é esta área aqui. Temos aqui uma área de ajudas, onde podemos ter acesso aqui a um manual rápido, um manual de utilização desta plataforma. Temos também aqui uma área com perguntas frequentes, também vídeos com uma apresentação da plataforma, depósito, também como depositar publicações e também como fazer o claim ou reclamar a autoria de publicações. Como vimos, nesta área temos, então, aquela que já vos mostrei isto também no slide. Temos, então, aqui a informação com os dados do autor, portanto, o nome do autor, dados como o e-mail, os identificadores bibliométricos associados ao autor e temos também aqui. Portanto, já agora, se chamaria a atenção a um ponto particular, esta minha área apresenta aqui algumas diferenças para, digamos, para o comum utilizador, digamos assim, porque, portanto, aparecem aqui áreas que têm a ver, portanto, com ferramentas administrativas que acabei-vos de mostrar, verificação de erros, etc. O que importará aqui, o que será visível para o utilizador, será esta área das publicações, minhas publicações e outras publicações. Em todo caso, estamos aqui nas minhas publicações e, como vemos, temos, então, aqui a possibilidade, desde logo é-nos apresentado aqui um conjunto de filtros, podemos pesquisar ou publicar filtros para encontrar publicações, no caso, no conjunto das minhas publicações, e posso também, isto, no caso, são aqui apresentadas todas as minhas publicações, posso, portanto, vou expandir aqui, para efeitos de exemplificação, posso fazer, portanto, tentar identificar publicações que ainda não estejam depositadas. Para efeitos desta demonstração, portanto, eu tenho aqui uma publicação que é indexada, portanto, está aqui esta publicação que está aqui assinalada à rosa, portanto, e se repararem, ela também já está depositada no repositório, mas, portanto, isto é propositado, foi feito propositadamente para efeitos desta apresentação, só para mostrar como é que aparecem publicações que ainda não estejam depositadas. Chamaria a atenção, portanto, ainda no início, temos forma, se quisermos rapidamente identificar as que não estão depositadas no repositório, basta clicar no filtro, portanto, é clicar aqui nesta parte e o sistema automaticamente filtra as publicações que ainda não estejam depositadas e, neste caso, mostra-nos desde logo esta publicação. Para efeitos de depósito, como referi, é tão simples como isto, basta, portanto, clicar aqui neste íconezinho da lupa. Vamos aguardar, portanto, isto é uma demonstração live, esperemos que o sistema esteja ok. E, portanto, é-nos apresentado, então, aqui um conjunto de metadados, que, no caso, foram recuperados da Scopus e temos aqui um botãozinho, uma área onde podemos iniciar um novo depósito no repositório. Podemos ver todos os metadados que o sistema recuperou da Scopus, mas, portanto, para efeitos de um depósito será tão simples como isto. Iniciar um novo depósito e vemos, então, aquela área que vos falava há pouco. Portanto, selecionar a coleção em que pretendemos depositar, no caso, será a coleção, será um artigo, definir o tipo de acesso que pretendemos para esta publicação, mais uma vez, aqui nesta aplicação existem outras modalidades que podem selecionar, mais uma vez, advogamos a questão do acesso aberto, defendemos a ciência aberta e achamos que o acesso aberto, sempre possível, deve ser a opção a seguir. Mas, portanto, temos, então, aqui o tipo de acesso, como vimos, também esta fonte só tem uma fonte disponível, podemos, novamente, ver os metadados em baixo, mas teremos que indicar também se é uma publicação com distribuição ou circulação nacional ou internacional, no caso, será internacional, se tem revisão por pares, portanto, responder a cinco questões e, no caso, portanto, que isto já fizeste este depósito, bastará clicar aqui em adicionar novo depósito, como vemos, já existe aqui um fecheiro em que está associado e será, basicamente, clicar aqui neste botãozinho depositar no repositório, é-nos apresentada aqui uma licença de distribuição não exclusiva do repositório e aqui já está a fazer a ligação com o repositório e, ao clicar em conceder licença, automaticamente esta publicação passará para o repositório, para o workflow do repositório, para a verificação final, para a validação e, rapidamente, também estará em condições de ser disponibilizada. Não vou conceder licença, neste caso, para não enviar esta publicação para o repositório, mas, como vemos, temos então aqui esta possibilidade de navegar aqui e, rapidamente, disponibilizar as publicações. E, com esta, poderia estar-vos a mostrar outras aplicações, mas, com isto, colocava-me disponível para questões, dúvidas que queiram colocar. Sim, Ricardo, já temos aqui algumas questões. A primeira questão da Cecília Ramos. Boa tarde, agradeço a excelente iniciativa e a oportunidade de podermos assistir, avaliar-se as explicações sobre este mundo dos repositórios e coloco a minha questão. Política de depósito documental, política de acesso aberto, política do repositório, são as expressões equivalentes, pergunto porque, ao observar os diversos sites do ZRI, verifiquei as imaginações diferentes. Portanto, depósito documental, acesso aberto ou repositório? Sim, direi que é uma boa pergunta, é uma excelente pergunta. Diria que, na minha opinião, são questões diferentes, ou, pelo menos, deveriam ser formuladas de formas diferentes. Quando falámos da política de acesso aberto, no caso, por exemplo, no caso da Universidade do Minho, estamos a falar de uma política institucional da Universidade do Minho, foi uma política que foi definida pela Universidade no que concerne, digamos, à disponibilização ao depósito de publicações no repositório, digamos, é um documento formal que mandata, que requer aos docentes e aos investigadores da Universidade do Minho o depósito das suas publicações no repositório institucional. No concerne, por exemplo, à questão da política de depósito documental, poderíamos também definir isto como uma política, ou como, digamos, a política de gestão ou de aceitação de documentos, quais são os documentos, ou as tipologias documentais, ou as produções, melhor dito, quais são as produções que são aceitos no repositório. E neste caso, diríamos, portanto, existe também um documento formal com isso definido, portanto, são todas as publicações que, no caso, contam para efeitos de centro, portanto, que têm a ver com atividades de ensino de investigação, e, portanto, têm a ver com isso, portanto, estão também tipificadas. E temos também a política do próprio repositório. Quando falamos da política do repositório, poderemos estar a falar de procedimentos, de regras, do funcionamento, de como é que o próprio repositório funciona. E a esse nível temos também bem definidos documentos, temos bem definidos procedimentos, que têm a ver até com o processo de gestão de qualidade que temos aqui nos serviços de documentação e biblioteca. Portanto, existem workflows definidos, procedimentos definidos, que têm a ver com os workflows, com as lógicas de trabalho, também têm a ver com isso. E, portanto, diria que temos também, são, de facto, documentos ou produtos diferentes. Estou a ver aqui uma outra questão, não sei se António, para se eu ressaltar alguma, estou a ver aqui uma questão do Domingos Oliveira, qual é a diferença do sistema intranet e o repositório. Portanto, são sistemas completamente distintos, portanto, a intranet é um sistema de gestão interno da Universidade do Minho, portanto, para efeitos, para diferentes propósitos. O repositório, portanto, o repositório é o repositório institucional da Universidade do Minho, foi constituído em 2003 com o objetivo de reunir, de agregar num único sítio conjunto da produção científica da Universidade do Minho em acesso aberto e, dessa forma, portanto, potenciar ou maximizar a visibilidade e o impacto da produção que é produzida aqui na instituição através do acesso aberto. E a intranet, portanto, como digo, é um sistema de informação da Universidade que tem no seu âmago, tem também um módulo que é designado de publicações académicas e, portanto, que eu tentei nesta apresentação tentar demonstrar ou mostrar-vos, portanto, mesmo sendo um sistema externo ao repositório, pode servir, portanto, e há uma boa ferramenta para efeito de depósito de publicações ou mesmo gestão ou identificação de publicações que possam ser enviadas para o repositório. Se preferirem, também podem habilitar os microfones e fazer a questão diretamente. Eu não sei se falhei aqui alguma pergunta. Eu penso que não vi mais nenhuma questão também. Eu acho que foste muito claro na tua demonstração e na tua explicação, Ricardo. É como digo, o sistema em si está muito focado ou muito voltado para o plano interno, tem a ver com o cumprimento da política e da auto-arquivo da Universidade do Minho, permite identificar e facilitar o depósito de publicações e também, no caso específico, portanto, sendo como tentei também ilustrar isto, ao longo dos anos que o repositório leva de operação, já são cerca de 17, tentamos sempre ao máximo recompensar e facilitar o trabalho ou exercício de depósito ou auto-arquivo de publicações. E o que tentamos com isto é, de facto, mais uma via, uma forma de disponibilizar as publicações no repositório e que podem, o Domingos Oliveira está a colocar novamente se podemos ter acesso via VPN, sim, por VPN, portanto, acedendo, podem aceder à intranet e podem, de facto, se tiverem, portanto, aceder à intranet e verificar as publicações que estejam por depositar ou que faltam depositar no repositório e fazê-lo dessa forma. Eu já agora aproveito, pronto, como se quiserem, entretanto, e colocando alguma questão, há questões que no dia-a-dia vão sendo recorrentes, que me vão colocando e que me vão chegando de utilizadores. Nós sabemos, de facto, que esta integração, de facto, pode ser melhorada, temos identificados várias situações que podemos melhorar e que queremos melhorar e é essa a nossa intenção. Já fomos questionados, por exemplo, por utilizadores ligados a centros de investigação ou de departamentos, se era possível, por exemplo, ter, digamos, um user que pudesse ser um user, digamos, do centro ou departamento ou o chamado, um depositante mediador de um centro. Não, neste caso, o módulo de publicações académicas está pensado e está, neste momento, funciona numa lógica individual. Cada autor, cada docente ou investigador deverá aceder à sua área, verificar as suas próprias publicações e depositar as suas próprias publicações. É importante, talvez não tenha referido nesta apresentação, mas, por exemplo, muitas publicações, qualquer direita, no contexto de qualquer instituição, tem diferentes, uma publicação pode ter internamente diferentes autores, autores internos. Ao depositar um dos autores, ao iniciar um depósito e ao depositar, automaticamente está a depositar, digamos, para si e também, digamos, a simplificar ou ao fazê-lo, já fica o trabalho feito para outros autores. O sistema, digamos, como, digamos, como bebe informação ou recebe informação de sistemas internos, tem mecanismos também para despolutar, portanto, no momento da, isso é visível na interface, mas também no momento em que a publicação é disponibilizada no repositório, é enviado também um alerta, é um alerta pelo sistema para os diferentes autores dessa publicação. O domingo está aqui a colocar novamente aqui uma questão da página que não vê, portanto, para onde fazer o login, portanto, talvez eu sugeri isso se for o caso depois de tentar ajudar ou identificar melhor a situação e perceber melhor o contexto, sugiro ao domingo depois que me possa contactar ou contactar o repositório, portanto, posso deixar na apresentação que está, que é disponibilizado, eu vou deixar aqui, portanto, o meu e-mail, podemos também falar também sobre isso e perceber melhor qual é o problema em que estão. está aqui o meu e-mail e podemos também falar mais diretamente se for o caso, qualquer pessoa pode fazê-lo, portanto, também e tentar perceber se há alguma dificuldade no acesso acesso ou permissões sobre esta, sobre esta, sobre esta, sobre esta aplicação. não sei se querem colocar mais alguma questão. Sim, ainda temos algum tempo, se quiserem colocar mais alguma questão. Eu penso que algumas das questões também, provavelmente, que tu recebes muitas vezes terão a ver com aquelas questões relativas à versão que deve ser colocada, ao copyright, àquilo que pode ser disponibilizado ou não, portanto, por isso é que é importante isso ser feito a nível pessoal, como dizias, e não haver, por exemplo, um utilizador por centro de investigação a fazer todos os depósitos, ninguém melhor do que o próprio investigador para saber o que é que pode ser feito com as suas publicações, de resto, penso que foi bastante claro e este é um sistema que facilita e muito a vida aos investigadores, para efeitos de arquivo das suas publicações e da própria verificação, da descoberta, da curadoria. Sim, sem dúvida, eu agradeço, António, também levantares muito bem essa questão, esse prisma, portanto, de facto, o sistema está pensado numa lógica, digamos, individual, como o António referiu muito bem, portanto, na maior parte dos casos, o autor, melhor que ninguém, conhece os termos em que, digamos, se deu direitos relativamente a uma publicação ou não, melhor do que ninguém, poderá ter acesso, digamos, às versões, como referi, que tentei ilustrar, e isto é um ponto que é muito importante, a questão do versionamento ou das versões que podem ser depositadas, isso é um aspecto muito importante, isto quase que diria que daria aso aqui, digamos, a um outro webinar especificamente sobre isso, e acho que nós, digamos, aqui no serviço de documentação e biblioteca tentamos fazer isto ao longo do tempo e já fizemos este ano também os Open Science Cafés, tentamos também abordar estas questões, mas acho que é muito importante também olharem para a questão das versões, tentarem, como referi, observando aquelas recomendações ou as boas práticas de conservar as versões que foram submetidas ou aceitas para a publicação, porque na maior parte dos casos, como digo, na maior parte dos casos, isto não é uma regra, disponibilizando essa publicação ou depositando essa versão, podem fazê-lo sem grandes problemas em texto integral e em acesso aberto, como todos desejamos, para uma ciência aberta a todos. Pronto, se não existem mais questões, eu vou então passar a partilhar o ecrã para vos alertar para a próxima sessão, portanto amanhã iremos ver se conseguiram ver o meu ecrã. Amanhã vamos ter, à mesma hora, uma nova sessão, desta vez sobre o repositório de dados, portanto publicar dados em acesso aberto, o data repositório. Este é um serviço que existe disponível desde fevereiro, portanto foi apresentado em fevereiro de 2020, um pouco antes da pandemia começar e que, portanto, é um serviço relativamente novo, mas que é extremamente importante e é mais um passo, mais um serviço que é disponibilizado pelos serviços de documentação e bibliotecas para facilitar o acesso aberto, neste caso, aos dados de investigação, aos datasets. Portanto, fiquem alertas, ainda se podem inscrever para esta sessão que vai ter lugar amanhã e, da nossa parte, eu penso que será tudo. Alguma questão ainda podem colocá-la, se não quiserem colocar mais questões, eu penso que poderemos encerrar a sessão de hoje. Vamos manter a sessão aberta durante mais um minuto ou dois para que possam copiar os links que se encontram no chat. Portanto, como dizia há pouco também, todas as sessões são disponibilizadas, as apresentações e a gravação, portanto a gravação fica disponível no canal YouTube das Bibliotecas da Universidade do Minho, para poderem rever, caso necessitem, e têm também acesso às sessões anteriores e às próximas que iremos fazer. Muito obrigada pela atenção.